Neste ambiente é proibido fumar, não filme ou tire fotos, desligue o seu celular, em caso de emergência, observe as indicações de saída, fique em silêncio durante a sessão e aproveite sua pipoca, pois você está no cinema. A criação de um dispositivo para a captura e reprodução de imagens em movimento foi disputada por diversos inventores, incluindo o célebre Thomas Edison. Contudo, a criação do cinema é comumente atribuída aos irmãos franceses Louis e Auguste Lumière, que em 1895 conceberam o cinematógrafo. A grande vantagem dessa invenção era permitir não apenas a captação de imagens, mas também sua projeção para uma plateia, algo impossível para a invenção de Edison, pensada para que apenas uma pessoa pudesse assistir ao que acontecia, dentro de uma espécie de caixa. Inicialmente, os filmes consistiam de longas tomadas estáticas, mostrando eventos cotidianos. Porém, alguns meses depois das primeiras projeções dos Lumière, o ex-ilusionista francês Georges Méliès já vislumbrou o potencial daquela invenção, e começou a criar seus filmes de fantasia, terror e ficção científica, começando com simples encenações de truques de mágica e chegando até mesmo ao sarvous à lua. Ainda em 1898, o cineasta britânico Robert W. Poe introduziu a edição como forma de ligar duas cenas distintas, dando continuidade a uma ação. Essa técnica foi logo refinada por nomes como Edwin S. Porter, D.W. Griffith e Sergei Eisenstein, que a utilizava não apenas para conectar suas cenas, mas para incitar alguma emoção no espectador. Com a crescente popularidade das salas de cinema, a produção de filmes começa a aumentar gradativamente, levando à criação, ainda nas primeiras décadas do século XX, de estúdios que continuam em atividade até hoje. A denominação Sétima Arte foi dada para o cinema ainda em 1911, no Manifesto das Sete Artes, do italiano Ricciotto Canudo, que argumentava que o cinema era uma síntese das seis artes que o precederam. Durante as primeiras décadas, o cinema era essencialmente mudo e as falas de um filme eram apenas intertítulos sobrepostos às cenas. Até que em 1927, a Warner Bros. lançou O Cantor de Jazz, o primeiro longa-metragem com diálogos e músicas sincronizados. O sucesso e o burburinho gerados pelo filme logo forçaram os grandes estúdios a introduzir esse recurso definitivamente em suas produções, fato que serve como pano de fundo em Cantando na Chuva. Já a cor no cinema pode ser encontrada ainda na década de 1890 em filmes curtos. Porém, as técnicas da época para a inserção de cor chegavam a envolver a pintura à mão de cada quadro dos filmes, o que tornava a cor algo caro e inviável, visto que os filmes começavam a ficar cada vez mais longos. Foi apenas a partir da década de 1930 que se encontraram métodos eficientes para a captura e reprodução de filmes em cores. Os filmes em 3D tão populares nos últimos anos têm suas origens com os irmãos Lumière, ainda em 1903. Embora a tecnologia dos Lumière não permitisse a projeção de um filme em 3D para uma plateia, remetendo à invenção inicial de Thomas Edison. Esse formato continuou a ser desenvolvido e pesquisado, sendo largamente utilizado durante a década de 1950, numa tentativa de atrair as pessoas de volta ao cinema, que agora tinha que concorrer com o advento da televisão. Pelo mesmo motivo, o 3D foi reintroduzido no cinema moderno, que agora concorre não apenas com o mercado de home vídeo, mas também com canais de streaming online e com a pirataria de suas obras. A experiência de se assistir a um filme, que se tornou tão popular quando se pôde ser mostrado a uma plateia, com as facilidades da tecnologia moderna, voltou a ser individualizada, como fora com o aparato de Thomas Edison. Embora a ida ao cinema continue sendo uma atividade social, hoje em dia é possível que cada pessoa veja as grandes estrelas e suas aventuras dentro de sua pequena caixa. Contudo, o cinema está sempre em evolução, como mídia e como arte, e é por isso que sua história, tal qual em alguma de suas grandes franquias, continua. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho